The Song Brasileira, Herbert Richard É o G9 que brotou, hein? Vai! Ei, novinha, tu gosta de ousadia? Ei, novinha, tu gosta de ousadia? Vem comigo na sequência que vai te enlouquecer Vem comigo na sequência que vai te enlouquecer Só botadão, 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 botadão Só bota não, bota não botadão 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 tontão Vai! Você joga o cabelo faz cara de safada Pedi na posição, Kiwi G9 taca Se joga o cabelo, faz cara de safada Pedi na posição, que o G9 daca Só bota, 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 Ei novinha, tu gosta de ousadia Vem comigo na sequência que vai te enlouquecer Só bota, 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 Se joga o cabelo faz cara de safada Pedindo a posição que o G9 daca Só bota dom bota dom Bota dom Botalucidão O-o-o-o-o The Soul Brasileira, Herbert Richards É o G9 que brotou, hein? Vai!